Vai dar... Tô querendo, só que meu pet tá num coisa. Vou dar assim que der. Dê. Vou dar a DIP. Pronto. Vou dar a DIP. Tá, tá. Desgraça do Stum, véi. Virou ar, virou ar, bora lá. Tem pólo, não fala? É, tipo, mais um. Abre o jogo, abre o game, abre o game. É agora que morre. Outro, outro, depois. DIP? É. Tem pólo? Tem pólo não, né? Tem, agora. Tem, vai lá. Vou tirar o ar. Vou tirar o ar. E tem BES, tá? Prepara pra usar o imune, hein? Ai, tô do lado do... Nossa, ele vai soltar a BES pra mim. Vamos virar a pala, vamos virar a pala. Não vai, não vai, não vai. Ele tá fechado, a pala tá aberta, Wizz. Não vai. Dá DIP aí. Dá silêncio. FIGHT! A CIDADE NO BRASI Looking for the in-between It doesn't take just anything To bring out the extreme We live to keep slow For us it's run and go For us it's all we know It's run and go We think our head out or force out We run and go For us it's in our bones It's run and go We live to keep slow For us it's run and go For us it's all we know It's run and go We think our head out or force out We run and go For us it's in our bones It's run and go 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 We live to keep slow We leave to keep slow Bill sees us I could start focusing on the color It's run and go And let it go It's run and go It's run and go Vou dar a coisa. Agora, deixa eu acertar o Fear no Pala que a gente vira... Ah, beleza, pera aí. Se eu dar o Fear no Pala, a gente vai virar a mesa, tá? Vou tirar o Pala. Deixa eu colocar aí. Deixa eu colocar aí. Se eu tiver aí. Deixa eu colocar aí. Tchau, Tchau. Vai ao ar, vai ao ar Tá Tirei pala, vai, vai, mata ao ar agora hein Vai Tirei de um se tiver conto Tentando Vira pala, vira pala Tirei o capacetinho já Vou dar a fear no pala Começa a pala, começa a pala Tentando Tentando Tirei 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 Only one of me, to shield you all from the enemy You're a superhero You're a superhero Can I be a superhero? Superhero 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 Can I be your superhero?